Estamos aqui no caminho para Engar, com vistas à Serra do Gavião ao fundo. Engar está aí, viu, Yuri? E aqui, Geraldo Nélio e Marcelo Apsalon. E lá, o caminho do Núcio Tefoto, uma vista linda, uma paisagem realmente indescritível. É, essa é a Serra do Gavião. É, essa é a Serra que a gente quer descobrir como é que a gente vai fazer para atravessá-la. Abre! Não, atravessou não. Não, a gente voltou para... Mas subindo, só que voltando, só a gente vai fazer agulha. É, mas não, mas não subiu até... A gente não atravessou ela. O desafio foi somente metade comprido. E aqui, temos essa vista maravilhosa que revela a criação. Seja do Senhor Jesus. Ah, tem que fazer o Ricardo Couto. Dá tchau, Marcelo. Dá tchau. Até amanhã. Obrigado.